Música O campeão nacional de Downhill Vasco Bica ganhou hoje em Ribeira de Pena a 4ª etapa da Taça de Portugal desta disciplina, assumindo o comando da classificação geral na categoria da Elite. Na Elite Feminina foi a portuguesa Margarida Bandeira que dominou a competição. Os 2,9 km de pista de Santa Marinha foram palco para uma prova emocionante entre os melhores especialistas portugueses. O campeão puxou pelo estatuto e completou a final em 2 minutos e 55 segundos, batendo a concorrência. O segundo posto desta competição da Elite masculina ficou para Emmanuel Pombo. O espanhol Marcelo Gutierrez fechou o pódio com o 3º lugar. Na Elite Feminina, Margarida Bandeira foi a mais rápida na manga de qualificação e repetiu o desempenho na final. A corredora portuguesa cumpriu a manga decisiva em 4 minutos e 12 segundos. Ana Costa assumiu o 2º lugar nesta Elite Feminina. Já a Sofia Costa ficou com o 3º posto desta classificativa. Margarida Bandeira assegura assim com este feito o comando do ranking feminino da Elite. Vasco Bica e Margarida Bandeira dominaram esta competição. Os vencedores mostraram-se satisfeitos pela prova realizada. A minha prova correu bem, o meu objetivo era ganhar. Fiz uma prova controlada porque esta pista é muito fácil cometer erros e magoar-se. Então tentei divertir-me, mas não ir muito ao meu limite. E o que achaste da prova este ano aqui em Santa Marinha? Acho que é uma prova muito bem, tem uma organização muito boa e sem dúvida que é uma prova onde eu gosto de vir todos os anos. Fiz uma prova limpa, vim rápido mas na minha zona de conforto. Esta pista é uma pista muito rápida, muito perigosa, então tive que ter cuidado em algumas zonas. Já tinha que ir na qualificação, então na final não queria repetir o mesmo. E consegui, fiz uma manga limpa e estou bastante contente. Pronto, e então o que achaste da prova este ano aqui em Santa Marinha? Eu gosto sempre da prova aqui, a organização é 5 estrelas, a pista é o meu estilo e que tragam sempre para aqui provas. Nas camadas jovens, Tomás Barreiros empôs-se entre os júniores, mas Tiago Ladeira assegurou o primeiro lugar na geral. Em cadetes, o triunfo ficou a cargo do rápido Leonardo Lambaz. Entre os veteranos, na categoria de Master 30, Daniel Pombo ficou em primeiro lugar, reforçando assim o primeiro lugar na geral. Já em Master 40, o triunfo foi para o galego Miguel Pintos. Ainda na categoria dos Masters, José Salgueiro foi também o mais forte na corrida deste domingo. Na classificação por equipas, o grande vencedor foi MCF X-Dream, município de São Brás. A próxima etapa da Taça de Portugal de Downhill corre-se no dia 28 de maio em Porto de Mox. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau. Obrigado.